Olá meninas, tudo bem? Hoje tem mais um tutorial pra vocês. Esse daqui é um tutorial inspirado numa maquiagem que a Juliana Paz usou esses dias. Depois eu vou colocar uma foto pra vocês darem uma olhada, uma comparada. Não ficou muito parecido porque eu mudei alguns tons e também porque meu olho, como é um olho oriental, não dá pra ficar tão próximo do olho dela, né? Mas as cores, pelo menos, eu tentei fazer o mais perto possível, tá? O estilo. Uma maquiagem bem básica, ela usou num evento da Olay. Vocês vão ver, é bem facinho, tá? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar eu já deixei a pele pronta, né? Também fiz uma coisinha bem básica. Usei a Dream 8 da Maybe Lining. Corretivo, usei o da Mary Kay. Aquele corretivo que eu já fiz esse exemplo. Bom, vamos lá. Eu nem passei primer, tá? Bem facinho. Vocês vão usar uma sombra marrom, tá? Uma sombra tom de café. Eu usei essa sombra aqui da Tracta. Não vai nem ser o nome, viu? Pra verdade. A única diferença é que essa sombra que eu tô usando, ela é cintilante. A sombra que ela usou era opaca, né? Mas tudo bem, dá pra fazer também com uma sombra cintilante. Bom. Vamos lá. Vou começar marcando aqui de baixo. Fazendo essa parte aqui embaixo da linha d'água. E essa parte vai me servir de marcação. E com essa parte eu continuo subindo pra pálpebra. Fazendo tipo uma continuação da linha, tão vendo? E aí eu vou fazer um V. Vou puxar aqui pro outro lado. É bom sempre usar um pincelzinho com uma pontinha mais fina, tá? Pra fazer essa parte. É bem simples. Tô com uma espinha aqui, viu? Parece que eu passei sombra até aqui, mas daqui é uma espinha aqui. Não sei também se tá dando pra ver no vídeo. Bom, aí vocês vão vindo aqui e vão marcando todo o côncavo, né? Vocês estão conseguindo ver? Deixa eu colocar um pouquinho mais perto a câmera. Assim, marcando tudo. Agora com outro pincel. Tô usando esse pincel aqui um pouquinho mais grosso. Pra aplicar a sombra aqui no resto da pálpebra. Só que lembrem de usar mais no canto, tá? No canto externo. Aqui no canto interno a gente vai usar uma outra cor. Um outro tom. Vão vindo assim, devagarinho. Podem ir passando, tá? Pronto, mais ou menos assim. Bom, aí depois com outro pincel. A gente vai colocar uma sombra mais clara, tá? Mais iluminadora aqui na parte interna. Bom, aí eu tô fazendo uma mistura da Sheerun aqui. Não sei se tá dando pra vocês verem. A Sheerun da MAC. E essa sombra da Art Deco que eu ganhei essa semana aqui na Gloss Box Premium. Essa aqui é a 296. É um tonzinho rosinha lilás. Bem cintilante, bem bonito. Aqui a Juliana Paz usou. Era uma sombra mais... Mais um tom de areia, assim. Mas eu achei que ficou legal também com esse rosinha. Bom, vou colocar mais um pouquinho da sombra marrom aqui. Pra não ficar tão... Tão rosa. Porque é mais esfumado o efeito. Bom, agora a gente vai esfumar, tá? Vamos esfumar essa parte aqui do côncavo. Peguem um pincel mais fofo. E vamos lá. Movimento onde vai e vem marcando o côncavo. Vamos esfumar bastante, tá? Pra ir subindo o tom. Bom, aí... Depois que estiver bem esfumado, a gente vai fazer e vamos iluminar a sobrancelha, tá? Eu vou iluminar com a Shroom mesmo da MAC. Vou pegar outro pincel fofo. Vamos colocar aqui bem... Nessa parte aqui iluminando a sobrancelha. Conforme a gente vai passando com o pincel fofo, o tom já vai até misturando com o degradê do esfumado. E vai clareando ele. Fica mais... Mais bonito ainda. Aqui podem pegar também o pincel menorzinho. Deixa eu achar aqui. Esse daqui que eu uso. Pra passar melhor, né, a sombra. Aqui na sobrancelha. De novo, com o pincelzinho. Vamos esfumar aqui em cima. Pode vir até aqui, tá? Com a sombra. Até na parte interna aqui. Bom, aí vamos pegar de novo o pincel que a gente usou pra aplicar a sombra clara. Deixa eu procurar meu aqui, tá me achando. Tá aqui. E vamos aplicar mais um pouquinho da sombra clara aqui. Na parte interna. Pronto. Bom, agora a gente vai fazer o delineado, tá? Eu vou usar o... Esse eyeliner aqui da Maybelline, que é em gel, que eu já fiz resenha também. Deixa eu achar meu pincel de delinear. Tá aqui. Vocês usem o pincel bem fininho, tá? Pra fazer o delineado. Também dá pra usar com o lápis, viu? Que na verdade, esse da Juliana Paz parece até que ela fez com o lápis mesmo. Eu vou usar com o delineado em gel, porque eu já tô mais acostumada também. Agora é só passar aqui bem rente aos cílios. E aí Amém. Amém. Bom, na maquiagem da Juliana Paz, parece que ela não usou, ela não delineou embaixo, mas eu vou delinear um pouco porque eu gosto, particularmente. Eu aplico bem pouquinho, assim, bem embaixo da linha d'água, na camada bem fininha. E aqui mesmo, nessa parte, pra fazer a ponta de cima, eu dou uma subida aqui no delineador, estão vendo? Uma continuação, como se fosse o que eu fiz em cima com a sombra marrom. Pra fazer o puxado aqui, estão vendo? O puxado aqui do preto. É uma dica, assim, pra fazer esse puxado, quem tem dificuldade, fica bem mais fácil você fazer puxando de baixo. Estão vendo? Aqui eu puxei ele de baixo. Aí aqui em cima eu só acerto. Bom, eu vou passar só mais um pouquinho da sombra marrom aqui embaixo. Só pra deixar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais fiel, né? A maquiagem da Juliana Paz. Aqui no meio também eu vou passar mais um pouquinho de marrom aqui no meio da pálpebra, porque... Só pra igualar mais, porque tava muito claro. O claro é um pouco... Um pouco menos claro do que tava. Bom, agora eu só vou finalizar aqui, pra o vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar com rímel e iluminador. Vou passar também um lápis nude aqui na linha d'água e eu já volto pra mostrar o resultado pra vocês, tá? Bom, meninas, daqui já é meio que finalizada. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Bom, de resto aqui, deixa eu ver aqui o que eu passei. Eu passei o lápis nude, né, na linha d'água, como eu falei pra vocês. Eu usei esse rímel aqui, o Big Eyes da Icon. E na boca, vocês podem ver que ela parece que tá com um gloss meio cor de boca. Como eu não tenho, eu não tenho nenhum gloss cor de boca, porque eu não uso muito gloss, eu usei esse batom da Natura aqui. Deixa eu ver o nome. Eu nem sei o nome, pra falar a verdade, viu? Aqui embaixo também não tem. Enfim, é um batom marronzinho, né? Eu passei ele bem de leve, depois por cima eu usei um gloss meu da Victoria's Secret aqui. Não ficou um efeito muito cor de boca, mas foi o mais próximo que eu consegui chegar. De blush, eu não usei um blush mesmo, eu usei esse pó da Natura. É um pó facial mesmo, mas é um tom mais escuro, né, que é a minha pele. Como ele não brilha assim, é o mais mate, eu usei porque é o que mais se aproximava. Aí no iluminador eu usei o Ico Cream da Ico. Bom, deixa eu ver aqui mais. Acho que foi só isso, viu? Que a coisa depois eu coloco escrito, tá? No corpo de texto do tutorial. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu mostrar aqui mais de perto o olho. É uma make bem básica, né, dá pra usar aí até pra sair de dia, pra trabalhar. Fica bem bonita, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!